O Matuto me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Doutor, é melhor um dia de fome do que a 5 minutos de aperreio. Quem mata a gente é a contrariedade. Então devemos aproveitar todo momento da vida, brincando. Primeiramente, saímos com outros motivos. Mas depois da fundação do bloco A Galinha Choca, quando nossa juventude ficou acumulada, a galinha está choca, mas nós brincamos. Então foi criada por Rosane a Galinha Choca. Nesse ano a galinha está mais arrumada. Nós fizemos a roupagem da galinha como se fosse a burrinha e vamos sair dentro dessa galinha. E com toda a animação, o grupo de 15, que os outros, que quando a juventude acumulou para eles, eles não foram aguentando, mas nós continuamos. E aguentaremos até quando Deus permitir. Eu acompanho sempre a minha galinha, porque tem muito galo aí. De olho no dia, minha galinha é nova e bonita. Tem que tomar conta da minha galinha. Não só dela, mas das outras galinhas. Não é por menos que eu sou aqui. O rei do fuleiro. Foi no carnaval que passou Eu sou aquele perro Se eu puder brincar até o sétimo dia, depois de morrer, eu fui lá. Mas, quando estamos lá, de fudendo andar, de fudendo brincar, de ter vontade, eu acredito que é uma coisa boa. Resgatar bons momentos, você não se apegar só a momentos tristinhas que na vida nos existiam. Nós vivemos evidentemente, mas a gente vive o momento com alegria. A nossa vida é um carnaval.